Romulo Vasco da Gama de Carvalho autor de várias obras de divulgação científica duas facetas de um homem dedicado à cultura e ao progresso científico do nosso tempo em 1959 Romulo de Carvalho é nomeado professor efetivo do liceu em Setúbal em 1962 prefere uma palestra no liceu de Setúbal sobre a didática da física em 1965 publica o Sentimento Científico em Bocares um ensaio que seria Prémio Bocares em 1966 nessa data é lhe atribuído no âmbito de um concurso de trabalhos literários sobre o poeta do Bocares o Prémio Bocares pelo artigo do Sentimento Científico em Bocares o prémio é lhe entregue um ano mais tarde pelo Ministro de Educação Galvão Teles quando da comemoração do segundo centenário da morte de Bocares presidia a comissão organizadora o professor Hernani Cidade em 1968 Romulo de Carvalho desloca-se ao liceu de Setúbal para falar sobre a poesia de António Gedião e assistir à distribuição de prémios de poesia entre os alunos do liceu e em particular à entrega do prémio António Gedião em 1969 o Grupo Teatro Rivalta do Ateneus Estubalense promove uma leitura de poemas de António Gedião e em 1983 é publicado no boletim do Instituto Neso de Bragança em Passaurá na Índia um estudo do professor Rogério Pesclato sobre António Gedião com o título António Gedião Os Caminhos do Seu Lirismo no dia 28 de Abril de 1965 António Gedião concedeu a um jovem estudante aluno do liceu Pedro Nunes uma entrevista uma das primeiras entrevistas uma grande entrevista a ser publicada no jornal de letras e artes esse aluno mais tarde anos depois escreveu prenda que eu tomei de António Gedião dispensava o autocarro e ia na companhia do seu aluno que de tanto dizer o queria ser e eu me condescendia que sim que sim senhor um dia haveria de ser e assim foi que era um homem de palavra e esta rara nele que não gostava de se ver retratado narrado ou na imprensa assim nasceu a sua primeira grande entrevista dada a um miúdo ao grande jornal da época o jornal de artes e letras boa a entrevista podia lá ser quanta ingenuidade havia naquela tenra idade mas ele não se importou e com carinho só prodigalizado a quem gostava ajeitava a linguagem e falava como se à sua frente estivesse alguém à sua altura poema do homem só que eu considero talvez isto é um abuso da minha parte o melhor poema de António Gedião sós irremediavelmente sós como um astro perdido que arrefece todos passam por nós e ninguém os conhece os que passam e os que ficam todos se desconhecem os astros não se explicam arrefecem-se nesta envolvente solidão compacta quer se grite ou não se grite nenhum dar-se de dentro se refrata nenhum ser nós se transmite quem sente o meu sentimento sou eu só e mais ninguém quem sofre o meu sofrimento sou eu só e mais ninguém quem estremece este meu estremecimento sou eu só e mais ninguém dão-se os lábios dão-se os braços dão-se os olhos dão-se os dedos dos centas de mil segredos dão-se empasmados com o passo dão-se as noites dão-se os dias dão-se aflitivas esmolas abrem-se e dão-se as corolas breves das carnes macias dão-se os nervos dá-se a vida dá-se o sangue gota a gota como uma abraçada gota dá-se tudo e nada fica mas este íntimo secreto do silêncio concentro este oferecer-se de dentro num esgotamento completo este ser-se sem disfarce virgem de mal e de bem este dar-se este entregar-se descobrir-se e explorar-se é nosso de mais ninguém obrigado Obrigado.